Achou aí? Tá jogando a pokebola? Vê se acha algum? Fala galera, estamos saindo aqui atrás de pokémons. São 9 horas da noite, ainda tá de dia, olha que loucura. O Maikito com a sua bola especial. Tá atacando o pokémon? Mostra a pokebola. É uma pokemiki, na verdade, né? Vai, próximo degrau. Um, dois, três e... Gostou? Vamos no próximo degrau agora. Um, dois, três e... Próximo degrau. Um, dois, três e... Pulou! Galera, estou falando que tem um por aqui, pera. Por aqui... Eita, moleque doido! Pegamos a ratazana, moleque! Pegamos a nossa primeira ratazana, moleque! Ratata! Cê é louco! Cê é louco! Quase morri atropelado, velho! Achei um rato! Um rato? Achei uma ratazana. Hum! Aqui, ó! Essa daqui eu achei, ó! Ratatá! Ô, a bicha tinha três quilo e meio, velho! Quase que ela me morde no pé! Cara, apareceu de repente, eu não tava no mapa, eu tava andando e de repente fez... Pum! E apareceu! Ó lá, level up! Acabei de passar! E ganhei dez pokebolas! Ué, que doido! Tá assustou que eu viiii! Pai, Ju! Pula! 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 Põe, hein! Vem! Aqui pode entrar, ó! Ali, ó! Tô com medo! 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 Vem! Tô com medo! Tô com medo! Tô com medo! Tô com medo! Calma, a gente tá escurradora aqui! Que gostava! Tô com medo! Um, dois, três e... Uou! Tô com medo! Tchau! 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 Joga bola pro pai! Joga bola pro pai! Tchau! Tchau! Não achei mais nada, galera, só aquela ratazana mesmo. O que você achou da minha ratazana? Achei que você é um caçador profissional. Pô, irmão, primeira vez, level 1. Maravilhoso. Já passou de nível, já tá ótimo. Galera, acabei de descobrir que eu tenho um incenso aqui, ó, e tá falando que vai atrair um pokémon selvagem para a minha localização. Então eu vou gastar um dos incensos e ver o que acontece. Eu nunca usei a primeira vez, então vamos aprender juntos. Eu tenho dois, vamos usar um, que é terreno aberto e vamos ver se vira. Achou aí? Tá jogando a pokebola, vê se você acha algum. Pai, eu vou achar uma pokemerda, pai. Pokemerda, conhece a pokemerda? É essa que eu vou achar, ó. Tá aqui, ó. Galera, ali dentro do parque não funcionou o incenso. Eu vou tentar aqui no meio da rua. Vamos ver se vira agora. Incenso. Usar. E não acontece nada de novo, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Se vocês souberem o que eu tô fazendo de errado, deixa aí nos comentários. Vou tentar de novo, ó. Itens. Incenso. Usar. Nada. De novo. Itens. Incenso. Usar. Nada. Galera, achei um. Achei um, meu Deus. O que que é isso? Eu não sei o que que é isso. Ele tá no meio da rua. Eu vou morrer atropelado. Pera. Eu achei, galera. Eu achei. Eu tô emocionado. Fica aí. Fica aí, vagabundo. Sai daí. Não sai daí, vagabundo. Não sai daí, vagabundo. Te peguei. Cadê você? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, meu Deus? Tá aqui. Sumiu. Não acredito, velho. Sumiu. Ele sumiu. Não. Sumiu. Onde é a buzina? Cadê a buzina? Bip, bip. Bip. A. A. Comeu tudo. Comeu tudo. Comeu tudo. Chegamos em casa. Eu tô inconformado. Que eu voltei só com uma ratazana. Dias melhores virão. Agora vem o hot dog. Muito melhor que a ratazana. Com certeza. Eita, a salsinha estourou, velho. A Claudia já tá dando banho no Maikito pra ele dormir. Assim que ele dormir, a gente vai comer os hot dogs. Vamos lá dar um beijo de boa noite no Maikito. Ver se ele já tá pronto. Já acabou o banho? Já tomou banho. Você já tomou banho? Que rapidez. Deixa eu ver esse cabelo. Cabelo very lock. Tá até moicano. Vou atrapalhar esse moicano. Eu não gosto. Arruma o cabelinho com a mãozinha. Com a pomada? Você arruma o cabelo? Muito bom. Tá style. Fica quietinho. Os moleque é liso. A. Os moleque é liso. B. B. Pai, pai, a suta de olho em nós. Pá, pá, pá. Pé, eu vivo, pós. Tô, 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 tô. De novo passou batido. A. O Maikito é lindo. A. O Marquinho lindo. Tchaca. Pé. Tchaca, mãe, agora. E assim? E agora o pai? Ai. Vamos nanar? Vem com a mãe, vem. Dá um abraço na mão dela. Um abraço apertado. Nossa, que abraço apertado. E o beijo do pai? Vai dar beijo no pai? Dá um beijo no pai? Mua. Ai, que cheiro de talco gostoso. Mua. Vamos fazer nananeném? Nanananeném. Maikinhos vai nananá. Já. Já. Papai tá na sala, mamãe vai descansar. Nananeném. Maikinhos vai nananá. Já. Papai tá na sala, mamãe vai descansar. Amor, tem um morcego do seu lado. Tem um morcego atrás de você. Caça ele pra mim. Gotcha. Música Música